Ok, ok O clima já vai ficando quente O teu corpo não quer mais parar Tu não vai parar de rebolar Vou mexendo com seu coração Com esse novo ritinho do verão Quando escuta só pensa em dançar Um lado pro outro, pra baixo quicar Sensualizando só para você Devagarinho eu vou te dizer Que você gato tá apaixonado Com o popô, com o meu rebolado Dijai Dorpinha O Numero Um que cama sem si Tu vem dançando daquele jeito Tu vem rebolando, virando abenço Quero ver se tu aguenta danada Vem que gane e se acaba malvada Essa dança muito envolvente O clima já vai ficando quente O teu corpo não quer mais parar Tu não vai parar de rebolar Vou mexendo com seu coração Com esse novo ritmo do verão Quando escuta só pensa em dançar De um lado pro outro, pra baixo quicar Sensualizando só para você Devagarinho eu vou te dizer Que você gato tá apaixonado Com o fofô, com o meu rebolado DJ Dopinha, o número um Digamos sim